Música É mais do que um diploma, é a medalha Belmiro Siqueira que leva o nome do patrono. É pouca coisa. Não, e o senhor está muito emocionado com essa homenagem? Já? Nossa, assim é que é uma roupa? Eu acho que isso é uma forma de a gente poder lembrar quanto tempo levou o Brasil para adotar a administração profissionalizada. Eu me lembro quando a gente começou, na verdade era um título de administrador, técnico de administração, organização, era alguma coisa que não tinha a expressão que tem hoje. Então, o que eu posso dizer é que a emoção é mostrar e ver, constatar que o Brasil hoje leva muito mais a sério as atividades profissionais que garantem uma gestão mais aperfeiçoada, mais competitiva do que eu imaginava. Fico contente por isso, pelas conquistas que foram feitas pela atividade profissional. Ótimo, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pela medalha. Obrigado. Eu posso dizer a você o seguinte, não é o fato de ter ganho essa referência, é de participar desse quadro. Ou seja, é um quadro de pessoas que pioneiramente estabeleceram-se, organizaram. Eu vejo para trás quantas empresas a gente não ajudou a se organizarem, se estruturarem, e hoje vejo muitas delas vitoriosas, crescendo, formando as suas redes, até mesmo algumas indo para o exterior. Isso é que nos traz alegria. Obrigado. Obrigada, senhor.